Uma frente fria que nesse momento se desloca sobre o estado de São Paulo acaba de causar uma tempestade severa A tempestade chegou com uma severidade gigantesca ali em Jaú E observe o tamanho dessa árvore que acabou caindo, uma árvore de grande porte Ela não suportou a rajada de vento e foi literalmente abaixo Em um ângulo mais aberto a gente consegue observar a monstruosidade, o tamanho dessa árvore E você imagina a velocidade do vento para não derrubar um monstro desse tamanho Jaú teve um cenário totalmente transformado aonde era fumaça literalmente em questão de segundo se transformou em uma tempestade O estado de São Paulo que no dia de hoje está diante de uma situação de alerta de tempestade Juntamente com um alerta de poluição devido a grande quantidade de fumaça Nesse momento podemos observar que a frente fria já avança, já sai aqui do sul Mas ainda continua causando algum tipo de temporal ali no estado de São Paulo Como eu mencionei no vídeo anterior, essa frente fria não é extrema em relação ao surgimento de tempestade severa Mas ela pode acabar gerando em um ambiente ou outro, propiciando ali em ambientes isolados Temporais isolados que podem acabar passando com severidade em algumas cidades O processo de formação desse tipo de tempestade ainda encontra-se presente Então é provável que outras cidades do estado de São Paulo venham a ter histórico de algum temporal Se for de muita vontade da natureza, podemos ter um novo temporal em um nível mais forte Podemos observar a nossa linha de instabilidade que não tem muita força passando ali pelo estado de São Paulo Observamos que nós não temos uma grande quantidade de chuva caindo, é mais uma galoa que ocorre por ali E próximo a São Pedro temos um núcleo de instabilidade por ali que pode levar a eventual temporal Aqui não é uma coisa muito forte, mas dependendo da situação que ele encontrar, a caminha, a tempestade Dependendo do ambiente que ele encontrar, a sua frente, ela pode acabar se favorecendo e aumentando de tamanho A poluição ajuda a formar a tempestade severa isolada Então essa poluição causa esse tipo de evento e é mais um motivo de preocupação Dentro dos próximos dias nós teremos então a troca do ar sujo, o ar poluído, pelo ar limpo Que vem em seguida dando origem à friagem e fazendo com que o ar fique mais agradável para se respirar Dando fim então a esse calor extremo no estado de São Paulo e essa poluição total Diminuindo bastante o nível de poluição Então